E aí, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal de hoje. É o seguinte, rapaziada, hoje vim aqui no evento de drift aqui em São Paulo, que difícil, que difícil, mano, é isso mesmo. Mano, é o seguinte, eu vim convidado, mano, pelo nada mais, nada menos do que o próprio Fiuk. Mano, ele me convidou pra estar aqui hoje, mano, apresentando o meu carro pra vocês. E, rapaziada, foi tão insano, mano, que eu cheguei aqui no evento de helicóptero, velho, o bagulho foi bravíssimo. Mano, o carro acabou de chegar, mano, já tá testando aqui, olha do jeito que o meu carro, mano, ficou bravíssimo demais. Você tá maluco? Agora eu vou mostrar pra vocês, mano, quem vai estar aqui no evento. Mano, tem muito 350Z, esse aqui, mano, é um 350Z aqui. Mano, olha meu detinho coronado, hoje o rolê vai ser como? Você vai dar show hoje. Hoje eu vou dar show, rapaziada. Só vem. Mano, vou mostrar pra vocês agora quem tá no evento, meu carro já tá fazendo os últimos preparativos, mano, vendo o calibragem do pneu, bagulho louco, tá tudo certo? Só correr. Ah, eu tô correndo. Ele tá correndo, ó. Oxi. É. Ele inspira. Mano, eu vou mostrar pra vocês quem tá no rolê. Aqui, ó, meu parceiro do Ovo Parion. Pô, quero agradecer você agora em vídeo por ter me emprestado a Barbários. Que é isso, amigo? Pra me emprestar meu carro. Mano, meu carro tá incrível, velho. Tá louco? Tá muito louco. Mas vai também motorjão. Motorjão agora contra a bici. Que é isso, já era. Valeu, mano, obrigado. De verdade. Aí, ó, o Eric vem. Eu vou mostrar pra vocês quem tá saindo tudo aqui. Para de ser pescoçudo, cara. Olha lá, vamos ver o traçado aqui, ó, velho. Olha o traçado aqui, ó. Olha lá, rapaziada, tá? Tá começando, ó. Ó, o traçadinho, velho. Deixa bem, ó. Ó, ó, ó. Hermoso, os carros já estão indo pra pista. Eu acho que já liberou, né? Eu acho que já. E aí, o coração, velho? Mano, tô ansioso. Sim. Juro. Bora lá, será que eu estou esperando, mano? Demorou, valeu, velho. Tchau. Vamos começar, vamos começar. Rapaziadinha, esse aqui é o nosso box. Mano, olha o tanto de gente que tá aqui no bagulho. Sai daí, já te vi, cara. Já te vi hoje. Vê, velho. Olha lá, pô. Lê, 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 lê. Ano e meio de helicóptero. Ah, moleque. Vai ver que é helicóptero, rapaziada. O que é? Vizão. Chama. Vê, velho. Chama. Vê se é o carro de helicóptero, esse cara é foda. Vê, zé, lê, lê. Chama, irmão. Chama, meu parceiro. Ô, Bruno. É o helicóptero. É, moleque, ótimo. Jotinha chegou. Beleza. Renato. Mano, meu carro. Beleza. Tá incrível. Eu descei ele na Barbários e agora eu vou descer na pôr. Tá fudido, filho. Você veio atrás de mim bater seu carro velho no meu carro, você vai ver? Mano, você andar aqui, você também não sabe. Não, eu também não. Ele é o tamanho da plateia que vai estar te... Me julgando? É. Mano, meu Deus, eu vendo. Esse é o melhor dois fundeiro no mundo. Eu também. E aí, como vocês estão? Beleza ou não? Só na boa? Beleza, vai representar aí, né, moleque. Mano, vamos ver, né? Vamos com calma, vamos analisar a primeira situação da pista, né? Porque é meu parceiro, eu tô com medo, hein? É, meu carro é totalmente diferente, mas eu vou botar pra acelerar tudo. O bagulho tá do jeito que eu não gosto, tá começando. Rapaziada, conforme eu vou encontrar as pessoas aqui, vou mostrando pra vocês. Ó quem tá aqui também, a Vandrina, a Belagre Londrina. Eu vim da sorte. Oi, tudo bom? Só na boa. Bora acelerar? Pô, vim da sorte, hein? Demorou? Eu não tô bem hoje, eu não tô acertando. Pô, a plateia lá em cima tá começando a lotar e eu tô ficando nervoso. Ah, o cara que chegou aí. Então... É um helicóptero, pai, moral, hein? Moral, cê viu? Vim de helicóptero, meu parceiro. Que isso? O bagulho foi louco. Rapaziada do céu, tô ficando nervoso. Valezinha, valezinha, também tá aqui, vai correr hoje. Ah, eu amo essa menina. Eu que amo. Ó o tamanzinho desse neném. E aí, bora correr hoje? Bora acelerar? Bora acelerar, vale. Já tô da puta preparada. Pô, eu vou dar na porta dele hoje. Duvido. Ele tá falando que não. Não, não pode, meu carro tá todo novinho, mano. Ah, vai te dar. Só um pouquinho. Tá bom. Você viu o tamanho da plateia que tá lá? Ó. Vendo, vendo, nóis? Eu nunca dei a pista já dovinho. Eu também não. Não? Então, ó. A gente vai ter que pegar a manha na pista, né? Vendo o bagulhozinho, pra não bater. Vai, 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 vai. Acelerar tudo. Segunda. E vai, segunda. Acelera tudo. E já era. Já era. É nóis, então. Bora. Eu amo essa menininha. Ah, meu Nenis. Na dúvida, acelera. Na dúvida, acelera. Esquece. Já é, vou. Deixa eu rolar. Chama, pinho. Esqueça tudo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Dá o pionzinho na pista. Chama. Bora, bora. Olha o leãozinho. Olha o leãozinho. Olha a minha vez. Chama. Chama. Não esqueça tudo. Tá baseada. Vamos testar esse carro aqui agora. Mano, de verdade mesmo. Tô ansioso, velho. Tá nervoso? Vamos andar na pista. Então, mano. Vai ter lá drenarinha, tá ligado? E aí. A plantel está gigante na plantel. Vem, mano. A plantel está gigante na plantel. A plantel está cheia. A plantel está gigante. Mano, se não está ligado, como eu estou nervoso, gente? O carro é novo, o motor novo, tá ligado? Então, mano, isso aí aumenta mais a adrenalina. Mas vamos com tudo na pista aí. Vamos ver se a gente vai sair bem. O que você acha, coronavio? Como que não vai sair, mano? Não, a gente vai acabar com tudo. Ficou daquela galera engolir pneu. Mas, mano, vai sair fumaça. Vai puxar demais, velho. Chama. Bora, 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 bora. Mais a fila. Mais a fila. Esperando. Baixa, 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 é agora, hein? É agora, começou. Bora, bora, bora. Começou! Bora, 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 bora. Começou, começou, rapatinho. Começou. Bora, bora, bora. É agora, hein? É agora. É agora? Primeira por mim. Vai. Amor, tu tá forte, tu tá na porta. Tá na porta. Uhul. Tô nervoso, nervoso. Rapaziada, agora a gente entrou na pista. Agora que vai ser um lançadão. Vai, cara, vai pra rapaziada. Bora. Mão pra fora, cara. Bora, bora. Bora, bora. Vai embora, hein? Bora. Vai embora. California. Va. Vrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnvvvvvvvvvvvvvvv Wuhvvvvvvvvvvvvvvlvpadvvvvpvvvvvvvvvvvvvvv Uhul! Aaaaaaaah! Uhul! Juma! Juma! Mano, nervosa! Que pista incrível! O carro ficou muito forte Ficou muito top, rapaziada Você tá doido? Que que é isso? Mano, olha o trânsito de culaz que eu vesti na pista, mano Prato isso, pra ver você tá doido Vamos lá em cima? Vamos lá em cima, vamos lá em cima Vamos ver Caramba, você viu que era na minha porta e você morreu de medo Caramba Juro, juro, juro Gravíssimo, rapaziada Que pista é essa? Mano, eu vou falar pra ele na minha frente Vai me mostrar que é um traçado Ah, tá Ah, eu espero Tchau 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 Até lá ali eu não sabia fazer aquela jogadinha Aham Agora eu aprendi Tinha que mandar um fricai ali Tinha que mandar um fricai ali Tinha que mandar um fricai ali ali É Ó, caramba Caramba, rapaziada Mano, vamos treinando Vé, tô amando essa pista, de verdade Vé, tô amando essa pista Vé, tô amando essa pista Vé, tô amando essa pista Caramba, rapaziada, vamos curtir esse evento, mano, eu amei meu carro, amei o 1JZ, amei tudo, velho, obrigado, obrigado, de verdade, curti o coronavírus, você tá achando, bagulho? Você é louco, mano, forte pra pega, agora você pegou o jeito da pista mesmo, mano, ó, tá pegando o jeito da pista agora, rapaziada, primeira vez que eu tô andando, e mano, eu tô muito feliz, tá ligado, depois eu quero perguntar pra rapaziada, o cachinho lá de fora, como tá se saindo, tá ligado, mano, agora eu vou treinar, e vou fazer o seguinte, coronavírus, depois você grava lá de fora, pra ver como eu tô fazendo a pista, demorou? Mas você acha que eu tô fazendo bem agora? Tô louco, certinho Legal, né, mano? Na pista Depois eu quero fazer contra o carro, mas vamos por passo, né, vamos primeiro na pista, e aí a gente vai aprendendo, mas é isso, rapaziada, se você tá gostando do vídeo, mano, deixa o like, porque, mano, isso aqui é um sonho, tá ligado? De verdade, pra mim é muito louco, e é isso, mano, vamos dar mais um rolê, você deve falar, Bruno? Mano, eu acho que é assim, você chegou nervoso num bagulho, mas agora você adaptou, fez três pistas seguidas certinho, sem errar, e agora você só vai se divertir, né, tá ligado? É verdade A pressão que você tava sentindo agora, não, vazou, foi embora, é verdade Pera, tira essa tudo E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 No entanto, não. Não, não. É um estampamento. Está aqui um estampamento? Está aqui. Está aqui. Não, é o que vocês acham? Chevetão, Badani? Chevetão, Badani? Chevetão. Esqueça tudo. Olha como ele vem. Chevetão, Badani? Chevetão. Chevetão, Badani? Chevetão, Badani. Mano do céu, foi bravíssimo, rapaziada, de verdade mesmo, como foi da história? Brab, oh, faz fumaça, hein, serviço tanto de fumaça que faz aqui fora Aí, olha, valei? Faz fumaça pra caramba Faz muita fumaça, mano Oh, eu vi uma hora que eu entrei atrás do cara, eu não enxerguei mais nada Nossa, ficou um neboeiro na nossa frente Mano, foda, a experiência é incrível, mano, você é louco uma vez, você é louco Mostra, velho, valeu Mano, então é isso, vamos ver se vai ter mais pneu, que eu acho que só isso aqui, velho Acabou, de novo, acabou mais um pneu Desse jeito, firma, não vai aguentar, não Não vai, não vai Desse jeito... Ei, seu capacete Se eu conseguir mais um pneu, eu vou dar pra vocês Mano, essa luta acabou de marido Vamos ver se que eu soube